Saludo o grupo de preguiê-la, Raios de Luz. Saludo o grupo de preguiê-la, Raios de Luz. Saludo o grupo de preguiê-la, Raios de Luz. Eu queria muito pregar em cima dessa música, dessa passagem e ficou no meu coração. Mas eu achei que hoje, que ainda é junho, já seria julho. E eu falei, bom, se a minha pregação cair em julho, eu vou pregar sobre o sangue de Jesus, porque é o mês do sangue de Jesus. Mas não, hoje é o último dia do mês de junho, do mês do Sagrado Coração. E eu falei assim, ah, então eu vou pregar sobre aquela passagem da tempestade acalmada. Comecei a preparar hoje de manhã, fui rezando. Quando eu recebi a mensagem, eu não tinha ainda lido a liturgia diária. A liturgia da igreja hoje. E por incrível que pareça, por graça de Deus, é a liturgia da igreja. Então eu fiquei assim, tão comovida com a ação do Espírito Santo, porque veio confirmar, a igreja confirmando, que hoje o Senhor quer dizer pra nós, pra mim, pra você. Por que você tem medo? Por que você tem medo, mulher de pouca fé? Homem de pouca fé? Eu estou aqui, eu estou no barco. Então eu queria que você tomasse essa passagem do Evangelho comigo. Que está lá no capítulo 8 de São Mateus, do Evangelho de São Mateus. No versículo 23 e seguintes. Vou ler com você e nós vamos rezar. Vamos partilhar e rezar. Aquilo que eu tenho certeza é que Deus queria tanto falar isso pra gente, que há três semanas veio a inspiração, porque cada grupo de oração o Senhor nos inspira. É impressionante a ação poderosa do Espírito Santo nas nossas misérias, porque nós somos miseráveis. E a gente percebe a grandeza e o carinho que Deus tem para com o grupo de oração, para com esse grupo de oração, eu posso falar por ele, porque é dele que eu faço parte. Então a passagem diz assim. Subiu ele a uma barca com os seus discípulos. De repente desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram dizendo, Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou, por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordem aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam, quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então eu gostaria de iniciar, meditando com você, a respeito dessa passagem tão conhecida por todos nós, que vem nos ensinar a falar sobre o medo, que Jesus questiona os seus discípulos. Por que você tem medo? E nós vamos falar sobre o medo hoje. Mas antes de falar do medo, eu preciso dizer algo que eu aprendi ouvindo essa canção. Então, primeiro, uma coisa que não tem como a gente correr, a tempestade vai chegar. E nós vimos isso hoje aqui em Maringá. E quem é da redondeza viu, estava tudo limpo, de repente começou um vento, um vento, um vento, nós ligamos os jornais e de repente vem a notícia, alerta amarelo para uma região do Paraná. E começou em outros lugares, em Santa Catarina, em Campo Morão, chuva de granizo. E foi assim, tudo muito rápido. Foi fechando, 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 e veio chuva de granizo, chuva de vento, raio. E é isso que nós precisamos entender. A tempestade, na nossa vida, ela vai chegar. E ela vai chegar mesmo. Então, disso nós precisamos ter a certeza. A tempestade vai chegar. O Senhor vai nos ensinar com cada uma delas. Porque Ele permite cada uma delas. Cada uma das tempestades que nós passamos, que você já passou. Se você parar, hoje eu tenho 44 anos. Se eu parar para pensar em todas as situações que eu já vivi, nesses 44 anos, vou começar. Porque a gente começa a ter mais sofrimentos mesmo de tempestades. Quando a gente vai se tornando ali mais jovem, as tempestades interiores, os traumas. Então, vamos dizer que são ali 30 anos, 30 e poucos anos ali de entendimento sobre a questão das tempestades. Porque quando a gente é mais jovem, os pais estão cuidando de tudo, os pais vão ordenando e a gente vai tranquilamente vivendo a nossa vida. Mas se eu fosse contar para vocês, e eu falo para você também, se você fosse parar para pensar de quantas tempestades você já não foi liberta por Deus. Aliás, liberta não, porque a tempestade a gente fica no meio dela. O que Ele faz conosco é nos ensinar a ficar no meio da tempestade e resistir no meio da tempestade. Tem uma, eu não sei onde que eu ouvi, que diz assim, quando se fala da tempestade, que quando a gente ouve essa passagem de São Mateus, Deus, Ele tem três coisas para nos ensinar. Uma delas, a primeira, ensinar a gente a não ter medo da tempestade. Segundo, ensina o marinheiro a controlar o barco. E terceiro, uma terceira possibilidade, é ensinar o marinheiro a nadar. Se o barco afundar, pelo menos o Deus vai ensinar a nadar. Por que a gente está falando isso? Porque realmente, na vida de cada uma das pessoas, talvez na sua vida, e eu falo por mim, se eu for parar, tiveram momentos que eu tive a impressão que o barco estava afundado mesmo. E que naquela hora eu ia ter que aprender a nadar. Por que? Porque cada um de nós vamos enfrentar, em cada momento da nossa vida, uma tempestade. Mas o que Deus está falando para nós hoje, que ela vai chegar, que vai acontecer, que nós vamos passar por tudo isso, não porque Ele é ruim, mas por que Deus não me poupa disso? Por que o Senhor não me livra dessa situação? Por que Deus está permitindo tudo isso agora, na minha vida, na minha história? Meu querido irmão, a única coisa que eu tenho certeza, Ele quer nos ensinar a sermos mais fortes. Ele quer nos ensinar, Ele quer nos mostrar que nós somos vitoriosos, que nós somos fortes. Então, quando essa passagem vai acontecendo, o que é que Jesus fala? Eu quero tratar um pouquinho sobre o medo com você. Ele olha para os seus discípulos, Ele estava, diz a palavra, que Ele subiu no barco, veio uma grande tempestade, começou a tomar conta daquele barco, e os discípulos começaram a ficar com muito medo, muito medo, e Jesus estava no barco dormindo, dormindo. E eles ali desesperados, 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 aí Jesus acorda e Ele pergunta, Por que este medo, gente de pouca fé? Por que é que você está com tanto medo? E esse medo, meu amigo, eu gostaria de dizer para você que nós, nós, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, nós temos uma ânsia de felicidade, nós temos uma sede de sermos felizes, de encontrarmos a felicidade, a nossa alma, ela busca, inclusive pessoas, elas buscam tanto que elas buscam em lugares errados, a felicidade, o sentido da sua existência, e acabam se frustrando mais e mais. Mas eu gostaria de falar sobre isso, que nós buscamos, nós temos essa ânsia de felicidade. E uma das grandes coisas, um dos grandes bloqueios, para essa felicidade são vários, mas um deles é o medo. O medo, ele é uma tentação. Por que o que é o medo? O medo, ele é uma tentação por quê? Porque quando eu tenho medo, é sinal de que eu não confio. É sinal de que a minha fé, de que a minha confiança está abalada. Então eu permito que o medo, e infelizmente, como eu disse, ela é um dos bloqueios para a nossa felicidade, e infelizmente o inimigo, o nosso inimigo pessoal, o inimigo de Deus, o demônio, ele muitas vezes age na nossa mente, colocando em nós, lançando na nossa mente, lançando no nosso coração, sementes de medo. Medo de coisas que nem aconteceram, que nem vão acontecer, mas porque ele sabe o que o medo pode causar na nossa vida, o medo pode levar uma pessoa a tirar a própria vida. O medo de viver, o medo de não ser feliz, o medo de ficar sozinho, pode levar uma pessoa a cometer atrocidades. Então eu preciso dizer primeiro para você sobre esse medo, que o medo, ele é um bloqueio para a nossa felicidade, e o medo tem muitas raízes. Talvez o medo que eu tenho, tive vários medos que eu já fui curada, mas tenho muitos medos hoje, eles têm raízes. Talvez você está sentindo um medo terrível, talvez você tenha medo do escuro. Quantas pessoas, de crianças a adultos, que têm medo de escuro? Quantas pessoas que estão hoje sentindo medo terrível, da solidão, estão se deparando com a solidão, estão sentindo medo, estão ficando medrosas. Quantas pessoas que têm medo de perder o emprego? Que estão vivendo assim agora? Quantas pessoas que têm medo de ficar sozinha e não se casar? Não é verdade? Medo. Medo que você sente, vem aquele sentimento horrível, aquela coisa assim no estômago. medo, medo, medo do futuro, medo de não engravidar. Alguns têm medo de não engravidar, outros têm medo de engravidar, não querem engravidar. Engravidam e têm medo. E chegam à loucura de arrancar o filho por medo. Por medo de não dar conta, por medo de não amar, por medo de não ter uma carreira promissora. Então eu interrompo uma gravidez por causa do medo. medo de ser, de repente, você é uma pessoa engravida. Quantas pessoas eu já atendi que ficaram grávidas de um relacionamento extraconjugal e por causa do medo cometeram a atrocidade de abortar aquela criança e ficaram acorrentadas toda a sua vida com o peso de ter feito essa atrocidade por causa do medo, medo de ser julgado, medo das pessoas saberem do seu erro. Vocês conseguem entender? Então são muitos medos, raízes de medos que vão tomando conta do nosso coração. Medo de não se casar, medo de não vencer na vida. E aí eu vou falando desses muitos medos, medo do meu filho entrar nas drogas, medo do meu filho não conseguir um trabalho, medo do meu casamento acabar. Talvez você esteja aí, talvez eu não citei ainda, mas talvez você possa dizer com as suas palavras do que é que você tem medo. O que causa medo em você hoje? Porque é nesse medo, é nesse lugarzinho aí que você tem, que te acorrenta, que te aprisiona, que tira a tua paz, que tira a sua confiança, que o Senhor quer agir. E como enfrentar o medo? Como é que eu faço para vencer esse medo que muitas vezes me sufoca? Esse medo que muitas vezes me apavora? Como? Meu irmão, a primeira coisa, para nós, cristãos, que estamos aqui, para você que está escutando essa live, como enfrentar o medo? Pela fé, pela confiança, pela fé em Deus, pela fé em Jesus, pela confiança. É isso, não tem outro segredo. A nossa vida, ela é marcada pelo medo da infância até o último momento. Tem uma pessoa que eu amo muito, muito, da minha família, que ela está adoentada, e ela não tem vontade de fazer muitas coisas mais, porque ela está com problemas de saúde, ela está com dificuldade para enxergar, e ela tem sentido medo, ela não tem vontade. Então eu digo, são muitos os fatores que vão deixando a gente com medo, medo da velhice, medo da morte, medo dessa pandemia, medo de sair na rua, medo, medo, medo. Como enfrentá-lo? Hoje o Senhor está dizendo para mim e para você, Ju, para você vencer esse medo, você precisa estar comigo. Para você vencer esse medo, Estela, Maria, você que está em casa, João, para você vencer, para nós vencermos, nós precisamos confiar em Deus. Nos abandonar em Deus. Saber que Deus é o Criador de todas as coisas. Saber que Ele está no controle de tudo. que nada, nada passa despercebido do Senhor, assim como aconteceu naquela tempestade. Muitas vezes as pessoas perguntam, por que será que Jesus, como diz a palavra, Ele estava dormindo? Por que é que Jesus estava dormindo? Não é isso que vem no nosso coração? Aqueles discípulos desesperados, aquela tempestade, aquelas ondas, tomando conta de tudo, eu consigo imaginar o terror que tomou conta do coração daqueles homens. E Jesus dormindo, mas por quê? E por quê? Eu quero dizer para você o porquê de tudo isso. Porque o Senhor, Ele quer nos ensinar, Ele nos ama tanto, Ele ama tanto você, e Ele não está dormindo no barco para dizer para você, eu não estou preocupado com a sua dor, eu não estou preocupado com a sua tempestade, eu não me importo com o que você sente, não é isso. O que o Senhor quer falar para cada um, para mim, para você, por que Ele estava dormindo, é porque Ele está dizendo hoje, eu sei que você está no meio de uma tempestade, eu sei que o medo tem falado muito alto no teu coração, mas eu quero te dizer nesta noite, que se eu estava dormindo, se eu fiquei em silêncio, não é a ausência do meu amor, não é a ausência da minha presença, mas é porque eu quero ensinar você a ser forte, eu quero ensinar você a lutar, porque a vida é um mar bravio, e você está dentro dela, não tem como correr, é isso que Jesus está dizendo para nós, nós estamos no meio de um mar bravio, dia após dia, e nós precisamos aprender a lidar, com o momento que vem os ventos fortes, controlar o barco, se segurar, para não cair no meio do mar, tem que ter resistência, tem que ter força para suportar, e por isso o Senhor está dizendo, não foi porque eu não me importei, não é porque eu não estou vendo, mas é porque eu quero que você cresça, eu quero que você seja valente, eu quero ensinar você a ser forte, porque é para isso que você vive, para você ser forte pela sua família, pelos seus, para fazer diferença, então meu irmão, um dia, Santa Catarina de Sena, ela estava enfrentando uma tempestade espiritual imensa, imensa, assim, terrores espirituais, e Jesus, ela rezava, 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 e nada, silêncio, e ela passando por todas aquelas tempestades, e quando aquela fase daquela tempestade passou, aquela tempestade interior, tempestade na fé, porque é muito pior quando é na fé, quando é na alma, que você sente que você, que a tua fé vai afundar, que você vai se afogar, e Santa Catarina, passado um tempo, em oração, ela perguntou, Jesus, Jesus, onde o Senhor estava? O Senhor não viu o meu sofrimento? Santa Catarina dizia, o Senhor não viu a minha luta? Quantas orações? E Jesus respondeu para ela, depois de ter passado todo aquele tempo, Ele falou para ela assim, Catarina, eu estava bem aqui, dentro de você, eu estava bem aqui, dentro de você, feliz, por ver você lutar, feliz, por ver você combater, eu estava aqui, você não estava sozinha, e eu quero dizer isso, primeiramente para mim, que estou aqui, para o Rafa, para os Rafas, para o Anderson, para o Paulo, para o Pedro, para a Cláudia, para o Gabriel, quero dizer isso, para a gente não esquecer, que o Senhor, Ele está nos ensinando, as tempestades, os medos, os combates, são para nos ensinar, a ser fortes, a termos valentia, esses dias, nós estávamos, numa reunião, dos servos do Raio de Luz, e uma pessoa, muito inspirada, Soraya, psicóloga, ela deu um exemplo, que estava tendo, falando do barco, exatamente, de um grande barco, e que aquele barco, mexia no meio, da tempestade, e eu fiquei com aquilo, na minha cabeça, e eu dizia, depois para os servos, do Raio de Luz, que nós tínhamos, que ter valentia, que nós tínhamos, que nos segurar, ter força nas mãos, para segurar nos ferros, daquele barco, para não cair no meio do mar, porque o barco, ele vira, ele quase vira, e se nós não tivermos, musculatura, valentia, força, nós vamos cair, e hoje o Senhor, está dizendo para nós, não tenha medo, o barco não vai afundar, eu estou aqui, e se você estava, magoado com Deus, porque me vem agora, essa palavra, pessoas magoadas, com Deus, pela situação, em que estão vivendo, Senhor, porque eu não engravido, Senhor, porque o meu marido, me traiu, Senhor, porque eu estou, desempregado, você não está, sozinho, não vai faltar, nada para você, eu estou aqui, para dizer, do mesmo jeito, que estavam aqui, esses discípulos, no meio desse mar, a palavra, a palavra diz, que Jesus, subiu, no barco, com os seus discípulos, e eu digo, para você, que estava, magoado com Deus, que estava, aterrorizado, que estava, sendo tomado, pelo desespero, Jesus está, com você, ouça, Jesus está, no barco, e Ele está, dizendo para você, porque você tem medo, se eu estou aqui, Juliane, porque você tem medo, se eu estou aqui, o Senhor, está nos dando, hoje, uma oportunidade, sabe qual, de nós pegarmos, esse medo, que está aqui dentro, que se torna, um bloqueio, para a nossa felicidade, esse medo, que quer tomar conta, do nosso coração, Jesus está aqui, Jesus está aí, com você, Jesus está aí, na sua casa, preste atenção, Jesus está vivo, e Ele ouve, o clamor, Ele ouve o chamado, se você chamar, Jesus, tira esse medo, acalma a minha tempestade, imediatamente, Ele vai agir, por isso, eu olho para você, nos teus olhos, e digo, o que é que está causando medo, em você, entrega para Jesus, neste momento, entregue para Jesus, agora, a sua tormenta, entrega para Jesus, o que está causando, em você, a vontade de desistir, talvez você tinha sonhos, o Senhor coloca isso, que antes dessa pandemia, você tinha projetos, e agora, você está pensando, não vai dar mais certo, não vai dar mais certo, eu falo da vida econômica, pessoa que está dizendo, não vai dar certo, eu estou aqui para dizer, que nesse momento, o Senhor fala, confie em mim, porque a pandemia, é muito menor, do que o meu amor, o meu poder, e a minha misericórdia, não tenha medo, não abandone, os teus sonhos, não abandone, os teus projetos, porque Jesus, está no seu barco, Ele está no barco, da sua vida, Ele está no barco, da sua casa, não abandone, o seu casamento, não desista, dos teus filhos, não desista, da tua saúde, se você está doente, de uma doença, incurável, eu falo para você, que Jesus, está aí com você, nessa doença, nessa tempestade, Ele está olhando para você, e dizendo, não tenha medo, de uma doença, e ainda não tenha medo, e não tem medo, não desista, o seu casamento, e não tem medo, de uma doença, eu falo para você, Obrigado.